Por uma razão muito simples, a FEMPROF está em desacordo. A FEMPROF não dá o seu acordo a esta proposta do Ministério da Educação porque ela não resolve os problemas da precariedade, porque ela não vem dar resposta a tremendas injustiças nomeadamente para professores dos quadros que continuarão a ser, a dificilmente sair das escolas onde estão efetivos e porque naturalmente fomos também aqui confrontados com uma proposta ou uma posição que ao longo de toda a negociação nunca esteve em cima da mesa, nunca foi considerada e portanto não é na reunião em que se encerram as negociações aliás não é até que se encerram, em que se informam o que é que o Ministério da Educação aceita das negociações que se diz algo que nunca esteve em negociação. Já lá vamos, portanto, relativamente a estas matérias dizer porquê que nós não estamos de acordo. Um, porque o Ministério da Educação foi absolutamente insensível aos professores, à citação dos professores dos quadros que estando afastados da sua residência, a terminologia que muitas vezes se usa, que estando desterrados neste país, continuam numa situação em que dificilmente se poderão aproximar das suas residências porque continuam a não estar em prioridade conjunta todos os professores dos quadros. Os professores dos quadros de escola e agrupamento estarão numa prioridade para efeitos de concurso interno e depois para efeitos de mobilidade interna estarão noutra prioridade que é abaixo dos quadros de zona pedagógica. Em nossa opinião, este é um problema que há muito que se arrasta e que os professores dos quadros, independentemente do quadro, deveriam estar graduados, ordenados por graduação e era essa a forma, quer ao nível do concurso interno, quer ao nível da mobilidade interna de serem colocados. Também relativamente à norma travão, dizer que a FENPROF não daria o seu acordo porque a FENPROF não pode dar acordo a uma norma travão que contraria e não aplica uma diretiva comunitária de transposição obrigatória. Portanto, o Ministério da Educação sabia e sabe que esta é uma norma que já no tempo do governo anterior, agora a diferença é que tem menos de um ano, de 5 para 4, ela não respeitava essa diretiva. O Sr. Provedor de Justiça, há um mês atrás, no dia 16 de dezembro, teve a preocupação de lembrar o Ministério da Educação que deveria alterar aquela norma porque ela de facto é injustíssima e, tanto quanto sabemos, este ano irá permitir que vinculem 190 professores, sendo que muitos deles, inclusivamente, são também abrangidos pela vinculação extraordinária. Relativamente à vinculação extraordinária, há um avanço e que foi um avanço que a FENPROF assumiu, aliás, eu acho que isto é muito importante dizer, é que desde o primeiro momento da negociação, a FENPROF foi quem com clareza, com transparência e com frontalidade e sem problema de discutir com os professores porque fez plenários também para o fazer, assumiu as suas posições, ao contrário de outros que, inclusivamente, hoje nas reuniões, apenas foram capazes de dizer que não estão de acordo e foi impossível perceber porquê, porque não quiseram dizer. Nós não julgamos à defesa, nós julgamos em transparência, nós julgamos com a transparência que os professores merecem, porque nós, ao representarmos os professores, devemos trazer à mesa da negociação tudo aquilo que as pessoas possam criticar, possam apoiar e, pelo menos, possam perceber. E, portanto, é pena que nós terminemos daqui e é pena que nós concluamos esta negociação sem perceber as posições de algumas organizações. Mas, voltando à vinculação extraordinária, houve um avanço, foi uma proposta da FENPROF, foi no sentido de ter calculado o universo de vagas e com o qual nós estamos em desacordo que o requisito para calcular o número de vagas para a vinculação extraordinária inclua o número de horários completos e anuais. Mas, ainda assim, e apesar de continuar esse critério restritivo, que faz com que, de cerca de 5 mil professores a vincular, nós passemos a ter apenas cerca de 3 mil e pouco mais, 3 mil e 19, que poderá ir até 3 mil e 200, mas, pelo menos, e perante uma insuficiência com a qual a FENPROF discorda profundamente, há, contudo, um outro critério que foi acolhido pelo Ministério da Educação e que faz ultrapassar, pelo menos permite ultrapassar, alguma injustiça, que é o respeito pela graduação profissional no concurso. E, portanto, o universo de professores que vão poder candidatar-se à vinculação extraordinária é o universo superior ao número de vagas. Em nossa opinião, deveria ser igual, mas sendo distinto. Pelo menos a graduação profissional é que irá determinar quem entra, permitindo até algum colega que não queira candidatar-se, ainda que entrasse, não ter de o fazer. Agora, há um outro problema com o qual nós estamos em desacordo em relação à vinculação extraordinária. É que, em nossa opinião, e defendemo-lo, o que deveria acontecer era que esta vinculação teria de ter sequência. Esta vinculação deveria ter este ano o seu primeiro momento e depois, em 2018, um segundo e, em 2019, um terceiro que abrangeria os professores com 5 anos na altura e, portanto, tem 3 anos de serviço neste momento. O Ministério da Educação deixa, quer deixar, na ata final, que ainda não foi discutida, assinada, lida, foi apenas, enfim, foram apenas ditos ou alguns aspectos que deveriam constar, mas aquilo que o Ministério admite é deixar, de alguma forma vaga, a possibilidade de, em 2018 e 2019, também haver mecanismos de vinculação extraordinária. De uma forma tão vaga, não vai assumir com clareza que há, nem tampouco quem entra, de uma forma vaga, admite avaliar a necessidade de haver vinculação extraordinária, mas, inclusivamente, deixando para a possibilidade de haver essa vinculação, deixando para aí, 2018, a vinculação extraordinária, por exemplo, dos professores dos conservatórios e das escolas de ensino artístico. Mas há um recuo do Ministério nesta matéria relativamente àquilo que, pelo menos, fez perceber, ou fez prever, há dois dias atrás, quando recebeu aqui os professores dos conservatórios, em que a ideia com que todos ficámos foi que, em 2016, quero lhe dizer até que, na reunião de hoje de manhã, saímos aqui com a ideia de que, em 2017, se aplicariam as normas de vinculação extraordinária destes professores, que foram aplicadas em 2014. Foi para nós surpreendente que não se aplique, que só se aplique no ano seguinte, e, sobretudo, que fique ainda de uma forma que não é clara de que haverá essa vinculação, o mesmo em relação aos professores de língua gestual portuguesa. Há três dias atrás, saímos aqui todos convencidos que o problema do grupo de recrutamento estava resolvido para este ano, claro que depois a abertura de vagas, a entrada em quadros, onde é que havia isto, era uma matéria que tinha que ser discutida depois, a profissionalização, a formação. Não, hoje há, em nossa opinião, um novo recuo do Ministério, na medida em que vem dizer que o grupo será criado, neste momento será criado um grupo, mas é um grupo para discutir as condições de criação do grupo de recrutamento e que, quanto muito, o grupo de recrutamento seria criado em 2018, 2019. Achamos que isto é muito negativo, porque estes professores estão há nove anos, estão há nove anos à espera que seja criado o seu grupo de recrutamento. Também dizer que para nós foi muito frustrante... Podem responder as perguntas, por favor? Sim, mas tenho a ordem de responder, sou eu que a determino. Estou a colocar perguntas, está a ignorar as perguntas? Não estou a ignorar, estou a responder... As pessoas do privado vão ficar na mesma prioridade que os do público no concurso externo. Pronto, outro aspecto que nos deixou bastante frustrados foi o facto de o Ministério da Educação ter, por exemplo, dito que quanto à área geográfica dos quadros de zona pedagógica, seria matéria que pensámos nós que poderia já ser equacionada neste concurso e que apenas no concurso do ano que vem o Ministério admite reavaliar a sua dimensão. Por último, e porque sei que alguns senhores jornalistas estão a aguardar também essa nossa posição, tem a ver com a alteração à segunda prioridade. Em relação à segunda prioridade, nós na última reunião tínhamos considerado um avanço, e tinha sido, o facto do Ministério da Educação ter permitido que se integrassem nessa prioridade ao concurso externo, como disse bem, os professores que tivessem 365 dias nos últimos seis anos, o que é um avanço relativamente às posições anteriores. O que para nós foi absolutamente surpreendente hoje foi que o Ministério da Educação nos tivesse dito que recuperava novamente a possibilidade de os professores dos colégios com contratos de associação poderem concorrer nesta prioridade. A possibilidade ou é já uma confirmação? Não, o Ministério da Educação ainda não vimos o projeto final, portanto o Ministério da Educação, à partida, irá meter uma norma transitória permitindo isso, e foi nos dito como tal, mas não temos nenhum documento que nos confirme, só quando tivermos esse documento é que iremos confirmar que isso vai acontecer, portanto foi apenas ali dito. Aliás, o que o Ministério da Educação nos disse é que iria criar uma norma transitória que iria permitir que esses professores se candidatassem agora na segunda prioridade tal como os outros, o que significa, e é bom que se diga para os professores, que não tem nada a ver com os professores, são professores como os outros, infelizmente são professores nos colégios particulares que têm uma situação remuneratória e condições de trabalho e de horário bem discriminatória relativamente aos outros colegas, que inclusivamente neste momento estamos a trabalhar a FENPROF com peritos da OIT, precisamente para intervir junto do Estado português para que esta situação seja resolvida, mas uma coisa é isso, outra coisa é que na situação que agora é proposta, nós continuemos a ter professores que, prestando serviço para uma determinada entidade empregadora durante muitos anos, quando chegar à altura do concurso, se vejam relegados, eles sim, para o desemprego por colegas que têm trabalhado com outra entidade empregadora. Dizer que, em nossa opinião, até temos dúvidas de constitucionalidade nesta matéria por uma razão muito simples, porque, como se sabe, os professores do ensino particular e cooperativo, independentemente de estarem em colégios com contratos de associação ou não, têm um contrato de natureza igual. Portanto, é um contrato que é regido por uma convenção coletiva de trabalho ou pelo código de trabalho nos casos em que não há convenção. E, portanto, esteja o professor num colégio particular com contrato de associação ou num colégio particular sem contrato de associação, é um professor que está abrangido pela mesma convenção. E, portanto, se está abrangido pela mesma convenção, achamos até estranho, porque nos parece que não pode ser, mas iremos ver isso com os juristas, que professores com o mesmo contrato, da mesma natureza, possam depois uns dizer porque estão no contrato, concorrem assim, outros concorrem assim. E porquê que dizemos até isso? Porque nós já suscitámos essa matéria aqui em relação a outros aspectos. Por exemplo, que quando o Ministério da Educação celebrasse contratos de associação, o Ministério da Educação deveria-se, ao celebrar o contrato de associação, impor ao colégio que as condições de remuneração e de trabalho desses professores tinham que ser iguais aos do público, uma vez que estava a celebrar um contrato para o público. E o que nos foi dito foi que isso não era possível porque eles eram regidos por uma convenção coletiva que era igual aos dos outros. Ora bem, não percebemos como é que uma convenção para uns aspectos tem que ser respeitada e para outros aspectos pode haver esta divisão, mas se calhar estamos a não perceber mal. Mas o Ministério aplicou o conceito público? Hein? Aplicou o conceito público? Não aplicou nada. O Ministério que nos disse é que iria, não nos justificou com nada, a única coisa que o Ministério da Educação nos disse foi que iria considerar para efeitos a segunda prioridade, em regime transitório e apenas para um ano, esta situação. E portanto, estamos a aguardar. Portanto, o que é que iremos... São contratos de associação, certo? Não são todos? Sim, são contratos de associação, foi pelo menos o que ali foi dito. Qualquer forma, deixa-me só um bocado de uma questão. Esta vinculação extraordinária vai vincular 3 mil professores, na anterior legislatura vincularam cerca de 4 mil. Ao longo dos 4 mil. Não deixa de ser uma boa notícia para os professores? Não, nem que vinculasse mais um, era sempre uma boa notícia, porque o problema aqui da instabilidade dos professores é uma má notícia e, sobretudo, é uma situação muito negativa que as pessoas vivem. É o setor da sociedade portuguesa onde a taxa de precariedade é mais elevada e só é possível a vinculação de professores e só é possível a estabilidade a mais alguns professores, porque, de facto, as pessoas têm lutado muito por isso e a sua principal organização sindical tem também lutado muito por isso. Agora, isto fica muito aquém daquilo que é o problema da precariedade, porque se nós formos fazer contas, hoje nós temos, quando falamos em cerca de 20 mil professores com 3 ou mais anos de serviço, nós falamos de professores que estão a dar respostas permanentes às necessidades do sistema. Quando o Ministério da Educação diz só é uma resposta a uma necessidade permanente num horário de 22 horas, é mentira. Porque quando os professores, por exemplo, no ensino secundário, se aposentam e têm uma componente letiva por antiguidade de 14 horas, a necessidade permanente tem 14, não tem 22. Portanto, as necessidades permanentes não têm só 22 horas. E, portanto, o que o Ministério da Educação fez foi, perante uma situação que não era mais tolerável, que começa a ser demasiado difícil de explicar, criar qualquer coisa que desse ideia de movimento, só que é um movimento pequenino. Nós não desvalorizamos esta entrada de pessoas nos quadros, porque, como eu disse, qualquer um que entre é importante. Evidentemente, se compararmos com o que aconteceu na legislatura anterior, a perspectiva, obviamente, e estamos só no fim do primeiro ano, e é óbvio que é uma perspectiva de que vai haver uma vinculação maior, até porque, repare, o concurso deste ano, agora estamos a falar só de vinculação extraordinária de Norma Travão, mas o concurso deste ano, segundo o Ministério da Educação, e porque criou um critério para a abertura de vagas, que é todos os lugares que durante quatro anos nas escolas tenham mantido preenchidos por contratação, por QZP ou por mobilidade, todos esses lugares virão a concurso, será aberta uma vaga na escola. O que significa que também se vão abrir vagas do concurso normal, ou seja... Mas essas vagas são só para professores do quadro, não? Não, tem concurso interno e externo normal. Portanto, uma coisa é a vinculação extraordinária, que entrarão, segundo o Ministério, estes 3 mil e alguma coisa. Outra coisa será a norma Travão, que entrarão, segundo o Ministério, 190. Mas outra coisa, vão ser todas as vagas, e o Ministério da Educação afirma que vai ser o concurso com o maior número de vagas dos últimos muitos anos, que vai permitir, por um lado, a aproximação de pessoas do quadro de escola às suas áreas de residência, que vai permitir, por outro lado, a entrada de pessoas de QZP em quadro de escola, e que depois, todas as outras vagas que são abertas, até diria assim, se os professores do quadro de escola, que forem transferidos para outra escola por esse concurso interno, não estiverem na situação de horário zero, portanto não tiverem vaga negativa na sua escola, todas as vagas que forem abertas nesse âmbito, corresponderão a mais entradas de professores dos quadros. Só que não é nem pela vinculação extraordinária, é por aquilo que era o concurso habitualmente. Mas não há uma previsão ainda de número para isso? Não, isso é o que o Ministério agora diz que vai fazer, penso que em março é que teremos esse número, segundo o Ministério da Educação, embora sem dizer nubos, porque também eventualmente não os terão, eles vão ter que fazer um levantamento na escola à escola. Segundo, parece, porque nos tinha dito numa reunião anterior, a senhora Secretária de Estado, vai ser criada uma plataforma em que vão ser descarregadas pelas escolas essas necessidades e, portanto, todos os lugares que durante o quadriênio anterior foram preenchidos por docentes que não são do quadro da escola ou do agrupamento, portanto, podiam ser contratados, que as EPs, mobilidade, portanto, fosse o que fosse, foram preenchidos por outros professores porque na escola o quadro não tinha lá professor, ou porque se apresentou, ou qualquer coisa, não importa, não interessa o motivo, irão ser criados como lugares ao concurso normal, não o de vinculação extraordinária nem a norma de trabalho, ao concurso normal. O que isto quer dizer é, se assim for, e se o número for largo, se o número for abrangente, evidentemente, que muitas pessoas do quadro de escola vão aproximar-se, não é? Muitas pessoas do QZP vão poder passar a ser quadro de escola e muitos professores contratados vão poder entrar nos quadros, agora já não, pela via extraordinária, mas pela via normal, porque essa não foi eliminada pelas outras pessoas. O seu discurso na última sexta-feira é diametralmente oposto deste que faz hoje. Tem a ver com o quê? Com uma mudança de posição do Ministério ou tem a ver com aspectos que não se tinha percebido bem e que agora se apercebeu? Não, todos os aspectos que nós aqui colocámos nós apercebemos bem, porque não há nada que nós não nos tenhamos apercebido do que estava em causa. O que nós dissemos na sexta-feira, e eu por acaso acho estranho que não se tenha percebido, foi, e o nosso comunicado é clarinho, vais olhar para o título, foi que os avanços verificados na sexta-feira, e eu posso dizer vários, por exemplo, a situação dos professores com horário zero, que voltou a baixar de oito para seis horas, puderam voltar a concorrer a um segundo grupo de recrutamento, puderam voltar a regressar às suas escolas se houvesse novamente a recuperação de vaga, e houve um conjunto de outras matérias, recordo que esta questão da abertura de vagas do concurso interno deste ano, com este critério, foi também anunciado na última reunião, recordo que há aqui questões que hoje não estamos a falar delas, pois já falámos na sexta-feira. O que é que aqui há, e aliás, e de sexta-feira para hoje, eu poderia até dizer que temos aqui uma novidade, uma novidade, e que é importante para os professores, que não alargando o número de pessoas que entram no quadro, os tais 3 mil e qualquer coisa, cria pelo menos uma norma de justiça, porque aquela lutaria que este ano as pessoas tiveram na atribuição de horário completo ou incompleto foi ultrapassada, porque como sabe o atraso, e o Ministério justificou isso também, o atraso, por exemplo, na mobilidade por doença em que foram colocados em setembro, no início de setembro 4.200 professores, fez com que muitos horários completos viessem para as reservas e não fossem atribuídos em contratação. E, portanto, isto é um aspecto também que nós consideramos que é positivo, e continuamos, por exemplo, a dizer, aspecto muito positivo, muito positivo deste diploma de concurso, por exemplo, foi ter acabado de vez essa pouca vergonha das bolsas de contratação de escola. Mas isso vem desde a primeira reunião. Agora, claro, que nós em cada reunião não vamos falar do que já falámos na anterior. Desta reunião, quero dizer que foi para nós um choque esta alteração à segunda prioridade, porque se tratou de matéria que não foi negociada, portanto, poderia dizer, é pá, foi negociada e não chegámos a acordo. A norma de travão foi discutida e não chegámos a acordo. O Ministério propôs-se passados 5 para 4 anos de novo acordo. Portanto, nós não temos que ao longo da negociação estar de acordo com tudo e, portanto, há aspectos que estamos em acordo, aspectos em que estamos em desacordo. Agora, o que nós não podemos tolerar é que cheguemos, não é à última reunião negocial, porque essa foi de manhã, é que cheguemos à reunião em que se diz o que se vai lá colocar e se diga uma coisa, que nunca esteve em cima de mesa de negocial nenhuma. E, sinceramente, quer dizer, isto é, independentemente do acordo ao desacordo, não é? Não é a questão... Esse é um aspecto essencial que está a separar... Não, não, não. O aspecto essencial que separa a FEMPROF tem a ver, e eu repito, mobilidade, concurso interno e mobilidade interna, os professores dos quadros vão serem todos desordenados, independentemente do quadro por graduação. Divide-nos profundamente os termos da norma Travão. Divide-nos muito o facto da vinculação extraordinária não ter uma clara... um claro prosseguimento nos anos seguintes. Estamos completamente em desacordo que os grupos da LGP, não que tenham grupo de recrutamento, o grupo de recrutamento da LGP de Língua Gestual Portuguesa e também que as pessoas de ensino artístico continuem a ver adiada a resolução da sua situação. Portanto, isso distingue-nos muito. Quero dizer que, a partir daqui, o que vamos fazer? Primeiro aspecto, vamos falar com os professores. Vamos para as escolas ter com os professores novamente. Como sabe, a FEMPROF foi a única organização que realizou plenários e que esteve a discutir com os colegas e a acolher as suas propostas. Portanto, vamos novamente reunir, vamos novamente discutir. Não está fora de hipótese voltarem os professores, os que já estiveram ou outros que ainda não estiveram, para a porta do Ministério. Vamos, junto dos grupos parlamentares, desde já, desde já, requerer aos grupos parlamentares, que esteja aprovado, que imediatamente o façam baixar ao Parlamento, no sentido de ser pedida a sua apreciação parlamentar. Procuraremos que estas matérias que estamos aqui a manifestar o nosso desacordo, possam ser corrigidas na Assembleia da República, através da votação dos senhores deputados. Iremos ter com o senhor provedor de justiça, porque o senhor provedor de justiça, e muito bem, enviou à senhora secretária gestada aquela sua posição relativamente à matéria da norma de travão. Como nada foi alterado, presumimos que o senhor provedor mantenha a posição que tinha, e, assim sendo, iremos ter com o senhor provedor, até como forma de chegarmos às instâncias europeias, para colocar a questão sobre se há ou não aqui respeito pela diretiva, e, eventualmente, também, para vermos aspectos de constitucionalidade, nomeadamente em relação a esta matéria nova da semana. Legenda Adriana Zanotto